Nós vamos chamar o Silvinho, o que que o Silvinho vai mostrar pra gente agora, hein? Ó Sacomane, ó César, ó Carlinhos. Para com isso, Anonês. Silvinho dando uma voadinha pelo sambódromo, mostrando que tem de bonito. Ele tem bom gosto. Fiquei sabendo que o Silvinho vai trazer alguma coisa muito bonita. Silvinho, ó. Para o São Berredo. Ó, não podia deixar de ser a rainha. Lindíssima. Sou fã desse moleque. Lá vem o Silvinho, vamos ver o que ele elegeu pra nos mostrar agora. Preparou a fantasia rasgada ali, Arminho? Claro. Até que não fui eu que falei. Lá vem o Silvinho de Baiana. Lá vem o Silvinho de Baiana. Já lembrou. Fale, fã, fã. E o homem é bravão. Enquanto o bravão. Pra parar. O beijo é... Maria é sãbia. A sãbia é sãbia. É sãbia é sãbica. É sãbia é sãbia, a sãbia. Lua pareira, a inspiração... Inscreva-se no canal.